Antes da bênção, nós possamos agradecer e nos comprometermos a ter um mundo mais solidário. Chegam poucas notícias da África. Nós não sabemos tudo o que está acontecendo com os nossos irmãos africanos, mas sabemos o que está acontecendo com os quilombolas, com as comunidades indígenas, com todas as minorias, o genocídio dos jovens negros da periferia. Nós estamos correndo um sério risco de um autoritarismo desmedido, violento. Nós sabemos e assistimos todos os dias a negligência com o nosso povo. Enquanto mais de 20 mil pessoas morreram, é chocante ver o presidente da República quebrar o distanciamento social e ir comer cachorro quente. Isso é deboche do sofrimento do povo. Nós precisamos de seriedade e verdade. Pão em todas as mesas. Terra, trabalho e teto para todos. Hoje, quantos irmãos nós vimos aqui? Quase sem vestuário. Precisamos ser aquecidos, que dormiram nas calçadas. O edital da Prefeitura terminava dia 22 para receber as respostas dos hotéis que se disponibilizam a atender moradores de rua. Embora um representante da Associação dos Hotéis aqui de São Paulo já tenha rechaçado essa proposta. É inaceitável. Nós nos congratulamos com todos os jovens que lutaram e conseguiram que o Enem fosse adiado e que também as inscrições do Enem tenham sido adiadas. Mesmo assim, muitos ainda estão com dificuldade. E não tem que ser um adiamento simplesmente de calendário, mas um adiamento real que leve em conta especialmente os mais pobres. Já lembramos na semana passada o desastre das declarações do ministro da Educação dizendo que o Enem não é para superar desigualdades sociais, mas para escolher os melhores. Os melhores somos todos nós. Todos. Brancos, negros, indígenas, crianças, idosos, homens, mulheres, homens e mulheres trans, travestis. Todos. Todos nós somos os melhores. Porque nós somos filhos de Deus. Por isso que nós somos os melhores. Religiosos e ateus. Quem tem religião e quem não tem. Todos nós somos os melhores. Não tem nada para escolher os melhores. Os melhores já somos nós. Porque Deus já nos escolheu. Todos nós somos escolhidos. Por seu amor. Jesus nos diz. Não fosteis, não fosteis vós que me escolhesteis, mas eu que vos escolhi. Para que deem fruto. E o fruto que nós queremos é o amor. Para todos. Para todos. Para todos. Independente da religião, independente da região, independente de qualquer outra questão. Não. Não diferenças étnicas, nem de classe. Todos somos os melhores. Porque todos somos filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Por isso essa canção hoje nos marca tanto. Pão em todas as mesas. Pão em todas as mesas. Que ninguém hoje esteja privado de teto, de trabalho, de terra, de pão, de amor, de afeto. Pão em todas as mesas.